Quem é aquele gaúcho Nos deu a tranquilidade Fez nossa pátria feliz Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici Milho Garras Azul Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici Milho Garras Azul Quem é aquele gaúcho Que asfaltou o Rio Grande E deu saúde e lhe mande Por tudo que ele tem feito Graças a ti presidente Hoje o Brasil é um luxo Meu Deus, quem é o gaúcho Que faz tudo tão bem feito Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici Milho Garras Azul Quem é aquele gaúcho É o presidente Médici Milho Garras Azul Quem é aquele gaúcho Que os brasileiros não vivam Na loteria esportiva Ao futebol mais sucesso Que fez a transamazônica No sertão amazonense Quem é aquele gaúcho Quem é aquele gaúcho Que nos dobrou o progresso Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici Milho Garras Azul Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici Milho Garras Azul Quem é aquele gaúcho Quem é aquele gaúcho Que fez coisas mais de mil Que fez o novo Brasil E não perseguiu ninguém Olhe bem no rosto dele Veja quanta simpatia Quanta bondade invradia Da onde o gaúcho vem Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici Emílio Garras Azul Ele nasceu no sul É o presidente Médici É o presidente Médici É o presidente Médici É o presidente Médici Ele nasceu no sul Obrigado.